Bom dia para você que nos segue em nossas redes sociais. Veja quais são os destaques de daqui a pouco do Informa Alfenas 1ª edição. Fernando Campos é o novo presidente da PAC masculina em Alfenas. Saiba quais os desafios da nova gestão. Retorno das aulas obrigatórias no formato presencial acontece hoje. Dia dos finados em Alfenas rende homenagens aos entes queridos que estão na memória. Você nos acompanha pelo canal 33HD e nas nossas transmissões ao vivo do Facebook no nosso canal do YouTube da TV Alfenas. O Informa Alfenas é logo mais, ao meio-dia. Até lá.